Fala pessoal, beleza? Estamos passando aqui nesses rochedos aqui pessoal, então vou gravar aqui porque aqui é muito lindo esses paredão aqui, vou chamar aqui de rochedos de salinas, é muito muito bonito, lindo mesmo, é bonito mas Então é isso aí pessoal, 251 está show de bola, o asfalto, a BR está ótima, me parece que só esse pedacinho de salinas para cá que está tendo algumas trepilação, mas até salinas está ótima a BR, viu? É pessoal, já estamos chegando aqui na BR-116 Para a esquerda, Vitória da Conquista, Salvador, na direita, Pedra Azul, Teofontane, Rio de Janeiro 9h35 da manhã Olha lá, já está até o carinho, dormimos na ida a última vez Agora isso vai ver como o fluxo aqui vai aumentar Obrigado Talvez estivesse vindo bem mais rápido, né? Talvez estivesse vindo bem mais rápido Cuidado que tem um aqui, ó Tio, passando esse, só pode ir Tem um ali atrás, mais da pinta Pode ir Pode ir? Pode ir Pode ir? Pode ir Pode ir? Pode Não chegando no fazão Mas o fazão não é nem daqui a 5km, tem mais pé Ok Vitória da Conquista, 210km Ó, tá louco, dá para ir almoçar, não Passado, dá para almoçar Fui Tio, furture Vivo Fui Filho Fui É isso aí pessoal Forte abraço aí Fique com Deus Até o próximo vídeo